A presidência solicita que os deputados façam seus registros biométricos no terminal. Se o terminal estiver vivo, não é? Às vezes é também terminal. Não aceita, gente. Não, não. Será que deu? Não, não deu. Deu. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, os requerimentos dos deputados. Requerimento de comissão número 3118-2023. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de assuntos municipais e regionalização e a comissão de agropecuária e agroindústria para debater com os produtores rurais, com os agricultores familiares e com o representante do governo federal, o Plano Safra 2023-2024, cujos recursos da ordem de 364,22 bilhões vão apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024 e o Plano Safra da Agricultura Familiar, que destinará 71,6 bilhões ao crédito rural para Agricultura Familiar, Pronaf, para a Safra 2023-2024. Requerimento do deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 33-80-2023. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja regulamentada, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedir de providência para que seja regulamentada a lei complementar 171-9-05-2023, uma vez que os municípios estão autorizados até o final do exercício financeiro de 2023 a realizar a transposição e a transferência dos saldos constantes de seus fundos de saúde provenientes de repasse daquela secretaria e dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado, sendo que a regulamentação é essencial para que benefícios trazidos sejam implementados a tempo e a falta dela levará a lacunas legais que podem ser prejudiciais aos municípios. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão número 33-97-2023. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada a audiência pública para debater a regulamentação do cumprimento do artigo 4º da lei 24.398, de 14 de julho de 2023. Assino esse documento, esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão 34-5-2023. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte de NIT em Belo Horizonte e ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodais do Estado de Minas Gerais, DR-MG, pedido de providência para o DENIT proceder reparos estruturais imediatos no viaduto do entroncamento da BR-251 com a MGC-1-122 em Montes Claros. Uma vez que, em caso de desmoronamento, ocorrerá risco de acidentes fatais com motoristas, passageiros e pedestres que utilizam o viaduto regularmente. Requerimento assinado pelo deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão 35-42. A deputada e o deputado que subscrevem requerem a vossa excelência que seja realizada a audiência pública para debater a importância da elaboração e da implantação do plano estadual pela primeira infância, bem como apresentar os municípios selecionados para a campanha 50 planos municipais pela primeira infância de Minas Gerais, promovida pela Rede Primeira Infância de Minas Gerais, REP-IMG. Assinam esse requerimento a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 36-20, de 2023. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, é pedido de providência para a instalação e manutenção de um cartório de ofício de registro civil das pessoas naturais com atribuição notarial no distrito de Catuní, no município de Francisco Sá. Uma vez que o parágrafo 2º do artigo 300, linha Q, da Lei Complementar nº 59, de 18 de 1 de 2021, determina que no distrito haverá um ofício de registro civil das pessoas naturais com atribuição notarial. Autor desse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 36-48, de 2023. A deputada e o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde em Belo Horizonte a pedido de providência para que se destinem recursos nos contratos de programas para a implementação dos planos de carreira para os empregados públicos que trabalham no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, no âmbito dos consórcios intermunicipais de saúde, os SIS temáticos. Assinam esse requerimento o deputado da Lohana e o deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 36-49-2023. A deputada e o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao governador de Minas Gerais, ao secretário de Estado da Saúde, o vídeo contendo o depoimento dos servidores vinculados ao sistema de saúde do Estado e as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária dessa comissão que tem por finalidade debater a necessidade de valorização dos servidores públicos da rede estadual de saúde por meio de melhorias na política de carreira, bem como debater a inobservante da isonomia entre os servidores quando a instituição dá gages para conhecimento. Assinam esse requerimento, deputado da Lohana e deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 36-50-2023. A deputada e o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência para que desenvolva estudos sobre a viabilidade de se implantar plano de carreira unificado que contemple todos os servidores públicos do sistema de saúde de Minas Gerais. Autor desse requerimento, deputado da Lohana e deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 36-51-2023. A deputada e o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência para que melhore os vencimentos e valorize o servidor do cargo de auxiliar de apoio à gestão e atenção à saúde, ao GAS, do Grupo de Atividade de Saúde do Poder Executivo. Autor desse requerimento, deputada Lohana e deputado doutor Jean Freire. Requerimento de comissão número 36-79-2023. As deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater a reinstalação da Frente Parlamentar em defesa da agroecologia, agricultura familiar, soberania e segurança alimentar e nutricional, que tem por objetivo somar esforço na defesa dos direitos consagrados na Constituição Federal de 1988, nas legislações infraconstitucionais e em diálogo com as instituições da sociedade civil, contribuir na construção de caminhos em defesa de políticas públicas para as temáticas objeto dessa Frente Parlamentar, agroecologia, agricultura familiar e soberania e segurança alimentar e nutricional e o Plano Safra 2023-2024 da Agricultura Familiar do Governo Federal em Minas Gerais. Autores desse requerimento. Deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputada Betão, deputada Celinho Sintrossel, deputada Cristiano Silveira, deputada doutor Jean Freire, deputada Leleque Pimentel, deputada Lohana, deputada Lucas Lamar, deputado Luizinho, deputado Macaé Varis, deputado Marquinhos Lembro, deputado Professor Cleito, deputado Ricardo Campos e deputado Ulisses Gomes. Requerimento de número 3800-2023. As deputadas e os deputados que subscrevem requer de vossa excelência que seja realizada a audiência pública para debater o papel do Estado como titular e garantidor do serviço base de saneamento e energia à população e à relevância das estatais, COPAS e SEMIG, para a sua efetivação e distribuição, bem como os adequados parâmetros de desempenho a serem empregados, para se avaliar o desempenho de ambas as companhias e a necessidade de se ouvir a opinião da população mineira quanto a esse serviço. Assinam esse requerimento. Deputada Lohan, deputada Ana Paula Siqueira, deputada André Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Selim Sintrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel, deputada Leninha, deputado Lucas Lamar, deputada Macaé Evaristo, deputado Marquinhos Lembro, deputado professor Cleito, deputado Ricardo Campos e deputado Ulisses Gomes. Requerimento de comissão número 3832-2023. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado ao secretário de Estado e governo pedido informações sobre quais convênios, contratos ou parcerias que o governo do Estado estabeleceu com o governo federal ou outras instituições com relação à segurança pública, em especial, a Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Penal de Minas Gerais. Assina esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 3834-2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Governo, SEGOV, e à Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, pedido de providências para dar celeridade na forma de providências necessárias com relação à assinatura do convênio do programa PRONAS, do Ministério da Justiça, referente ao apoio a programas de projetos de ações socioeducativas. Autor desse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 3835. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater a situação precária do tráfego e a necessidade urgente do asfaltamento da LMG 631, no trecho compreendido entre São João da Ponte e Capitão Enéas, com aproximadamente 60 quilômetros de estrada da produção. Autor desse requerimento, deputado Ricardo Campos. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o programa Universaliza Minas, com a presença do presidente da COPASA. Assine esse documento, esse requerimento. Deputado Ricardo Campos, deputado doutor Jean Freire, deputado Lelec Pimentel e deputado Marquinhos Lemos. Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência seja realizada audiência de convidados, conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a celebração do aniversário dos centenários dos municípios de Coromandel, Bicas, Miraí, Cataguase, Ibiá, Ipanema, Itaiandu, Luz, Manga, Matias Barbosa, Mesquita e Itabirito. Assinam esse requerimento, deputado Lelec Pimentel, deputado doutor Jean Freire, deputado Ricardo Campos, deputado Marquinhos Lemos. Em votação, os requerimentos. Perdão, presidente. Eu queria apresentar aqui também mais um requerimento que veio até nós, por lideranças diversas da região do Norte de Minas, de Ectião e Mucuri. Só um segundinho, por gentileza. Que é o seguinte. Essa comissão, deputado Marquinhos, deputado Leleco, deputado doutor Jean, tem tido um papel muito importante de aprovar, dentro das novas regimentais dessa Casa, e dentro do que prevalece na Constituição mineira, o pedido de informações, de diligências, para os órgãos do Estado, com relação a assuntos de interesse de todo cidadão mineiro. E aí, nós vemos aqui vários requerimentos sendo votados, e quero aqui o apoio de cada um dos novos colegas para aprovarmos eles, porque essa comissão, ela tem cumprido, doutor Jean, realmente, de fato, o que é o papel da Assembleia para o povo. A participação popular tem chegado, através dos mandatos que estão aqui na comissão, e outros que trazem as pautas de todo mundo. E aí, nós temos recebido uma grande reivindicação, uma antiga reivindicação dos moradores de São João da Vereda, lá no extremo norte, lá em Montes Claros, onde há anos eles são iludidos por parlamentares, por políticos diversos, que passam lá de ano em ano de eleição, prometendo o assaltamento da LMG 251, que liga Montes Claros, São João da Vereda, a Coração de Jesus. Então, é um caso que, recentemente, a população, quase 10 mil habitantes, residentes naquele entorno ali, nas comunidades diversas, de Palmito 1, de Palmito 2, de Bico da Pedra, de São João da Vereda e tantas outras localidades, recentemente fecharam a BR 251 em ato de protesto. Protesto por quê? Todos os anos se prometem aquela obra. E agora, eles ouviram da Prefeitura Municipal que, se a via fosse municipalizada, a Prefeitura teria condições de fazer aquela obra para garantir o sonho de todo mundo ter um asfalto para levar eles da sede de Montes Claros a seu distrito. Então, nada é melhor do que nós fazermos esse debate. Nós buscamos informações do DR e vários parlamentares, deputado da Leco, que anunciavam que já tinha projeto, que já tinha dinheiro, agora vão ficar como pinóquios, porque o DR comunicou oficialmente que não tem projeto, que não tem nem sequer projeto, e que um projeto da natureza para fazer um projeto bem feito, elaborado para licitar uma obra de assaltamento que liga Montes Claros a São João da Vereda, sentido a coração de Jesus, é de, no mínimo, um milhão e oitocentos reais. Então, o povo não pode ser enganado, não pode cair nessas mentiras. Nós queremos fazer uma audiência pública lá em Montes Claros para debater com a comunidade, para debater com a Prefeitura, debater com o Estado, até porque eu sou testemunha presencial de um acordo que tirou Montes Claros da crise hídrica. Eu estava na Copasa, na época, como assessor da Diretoria Norte, com o Dr. Gilson Queiroz, com a assinada presidente, e o governo, na época, investiu 150 milhões de reais para levar água do Rio Pacuí para Montes Claros, e uma das contrapartidas foi um convênio de mais de 80 milhões de reais com a Prefeitura de Montes Claros para garantir várias outras ações naquela região. Então, nós temos esse caso lá de São João da Vereda, temos tantos outros, deputado Marquinhos, deputado Leleco, deputado Doutor Jean, foram combativos conosco na luta contra o que o governador fez aí, e, inclusive, eu tomei até um susto quando eu vejo lá no site da Assembleia que a lei é chamada de Lei Salim Matar mesmo. Eu acreditava que não teriam tanta cara de pau de colocarem uma lei que beneficia uma alocadora com isenção de uma líquida de PVA de 4% para 1% na revenda de um bilhão e meio de reais da lei Salim Matar. Em detrimento disso, nós temos em torno de mil quilômetros de asfalto lá no Norte de Minas, no Jequitinhô e no Mucuri, que precisam ser pavimentados. A AMG 479, que liga em Januária, a Chapada Gaúcha, a LMG 631, a Estrada da Produção, que liga São João da Ponte à Capitão Inéias. E aí eu quero fazer um agradecimento ao deputado doutor Jean, que teve um entendimento legal dessa nossa proposta e aprovou na Comissão de Constituição e Justiça e tramitou também na Comissão de Transporte e Obras. E, se Deus quiser, ela vai para o plenário nos próximos dias, onde nós queremos o apoio dos senhores. Nós iremos alterar a lei do nobre amigo deputado Vigílio Guimarães, a lei que nós apelidamos de lei Vigílio Guimarães, que é a lei Weiser, onde, dentro daquele planejamento da concessão, das rodovias, da rodovia 135, a concessão que visa para o Estado 100 milhões de reais por ano, 100 milhões de reais, é o valor que a concessão do pedágio da 135 deposita nos cofres do Estado todo ano, fosse garantido contra a partida de obras para a região. Então, nós garantimos ali que o pedaço que está compreendido entre manga a Itacarambi, que hoje voltou a ser federalizado, que hoje tem recursos anunciados pelo DENIT, pelo nosso companheiro deputado federal Paulo Guedes, e nós deveremos, deputado Marquinhos, dar ordem de serviço, em breve, porque o DENIT já garantiu que tem dinheiro, já garantiu que vai fazer essa obra da 135 entre manga e Itacarambi. E aí, graças ao apoio do deputado doutor Jean, nós aprovamos essa emenda da Constituição de Justiça, aqui na Assembleia, e irá para o plenário. E lá no plenário, nós vamos pedir aos colegas dessa casa que aprovam essa lei, que vai levar o asfalto para uma região tão importante. Então, o nosso pedido de uma audiência pública lá em Montes Claros para discutir as rodovias norte-mineiras e do Jequitinhonha que não foram pavimentadas. E aí também, deputado Marquinhos, nós estamos propondo aqui uma audiência pública nessa casa para discutir essa nossa emenda, que vai para o plenário em breve, da LMG 631, ao qual agradeço o deputado doutor Jean novamente e quero contar com o apoio de senhores lá no plenário para fazer virar lei e essa obra de São João da Ponte a Capitão Inés constar numa lei que obriga o Estado a fazer uma obra. Então, vai ser muito importante para o povo pontense. E, por fim, tantos outros requerimentos. Só um adendo aí. Esse requerimento que nós fizemos ao governo do Estado, através do comando da Polícia Militar e através da SEJUSP, Secretaria de Segurança Pública, ele se deu no seguinte fato. Diversos policiais do Estado têm nos procurado perguntando o porquê que não está tendo o convênio do Estado com o governo federal do PRONAS. Interessante, deputado Marquinhos, que o PRONAS, ele faz o quê? Ele leva mais dignidade da área da segurança com as periferias, com as comunidades carentes, através de ações sócio-educativas. E aí, por mais que nós sabemos da importância e da qualidade do serviço que é feito pelos militares naquele prestação de serviço, não é só por amor, não. O governo federal aporta uma bolsa de R$ 950 para todos os militares, para todos os agentes de segurança que participam do PRONAS. Então, nós tivemos aí, na última segunda-feira, o ministro Flávio Dino, presente em Belo Horizonte, com todo o bloco, Democracia e Luta Presente, anunciando os investimentos para Minas Gerais. Mas nós precisamos saber quais são os investimentos de segurança em Minas Gerais feitos com recursos da bancada federal, com recursos das bancadas estaduais, dos deputados via emendas parlamentares e qual que é do Estado. Eu tenho uma grande dúvida se nossas emendas parlamentares, estaduais e federais, e os recursos do governo federal não são maiores do que o investimento do próprio Estado. Uma parte, deputado. Nós, os quatro, estávamos presentes quando o ministro, ex-governador, ex-juiz, Flávio Dino, do Estado do Maranhão, anunciou mais R$ 39 milhões para o PRONAS. e anunciou que já tinha R$ 100 milhões do governo federal em caixa. Mas sabe o que acontece? De fato, o governo Zema é tão cara de pau que até as viaturas, doutor Jean, que são destinadas pelos deputados da base, os cara de pau, os deputados a ele, aliados, mandam ofício e vão lá entregar a viatura no município. Há poucos dias, em Ouro Preto, meu município de origem e onde eu voto, em Ouro Preto, nós tivemos que desmascarar um deputado que, ao entregar uma viatura que era destinada por emenda do deputado federal Padre João para atender, inclusive, a Polícia Civil na Delegacia da Mulher, nós tivemos que dizer ao delegado, porque aí eu descobri que não é só deputado e Zema, não, tem delegado mau caráter também, delegado de Polícia Civil, fazendo esse tipo de molecagem à frente da Delegacia de Polícia. Então, é uma situação grave, porque isso não beira só a uma questão de deslealdade, deslegitimidade, isto é um banditismo, banditismo que tomou conta do governo de Minas Gerais, com deputados mau caráter, que não tem sequer a humbridade de reconhecer que a destinação de emendas ela é nominal e, mesmo com emenda de bancada, esses valores chegam aos municípios e as pessoas que plantam têm o que colher, mas colher o que o outro plantou, isso tem outro nome, isso tem outro nome. Então, deputado Ricardo, nós estivemos presentes junto ao ministro Flávio Dino e junto com esta sua palavra nós corroboramos com a preocupação para onde está indo o recurso do Pronace anunciado pelo ministro Flávio Dino e também é preciso que nós saibamos, era Diego Andrade o responsável por isso na bancada federal, se é ele ainda ou se não é, para que a gente saiba a previsão, a destinação e o volume também de recursos seja para viaturas ou outros equipamentos para as polícias em Minas que o governo federal e os deputados sobretudo os da bancada do Partido dos Trabalhadores têm destinado para os municípios. Obrigado. Obrigado deputado Leleco e concluindo a minha fala dentro dos requerimentos apresentados também deputado doutor Jean deputado Marquinhos Lemos assim como na questão da segurança nós também queremos saber o que o Estado de Minas Gerais tem investido no apoio e no fomento à agricultura familiar porque nós não temos visto nada no Estado todas as ações que tem tido de kits de irrigação de doação de maquinário e equipamentos e também do plano safra tem sido recursos de recursos dessa comissão de participação popular e também de recursos do governo federal e aí fica aquela questão o plano safra onde o agricultor familiar vai lá no município lá no CMDRS e aprova a relação dos beneficiários do plano safra o município deposita o dinheiro da parte a União deposita a contrapartida dela e o Estado deveria no mínimo ser um por um então o nosso requerimento é nesse sentido e eu queria muito que desse aqui a nossa aprovação obrigado deputado Marquinhos Lemos Obrigado deputado Ricardo Campos continuem em discussão os requerimentos com a palavra o deputado Lelec Pimentel Deputado Marquinhos Marquinhos Lemos presidente dessa comissão de participação popular dentre os requerimentos que ora foram lidos por vossa excelência foram lidos estão os requerimentos do conjunto do bloco também feito individualmente pelos deputados que convergem para o lançamento do plano safra que convergem para o acompanhamento às instituições financeiras lamentavelmente deputado Ricardo deputado Marquinhos e doutor Jean este final de semana eu e Padre João estivemos com os agricultores na região do Caparaó e o que escutamos lá é aquela velha cantilena que os bancos que operam o plano safra os gerentes e muitos ali que fazem o atendimento além de exigir documentos além do que são necessários estão a partir dessa burocracia Célio Pedro escolhendo quem vão atender ora vejam o plano safra que para nós é essencial atender a agricultura familiar hoje está sofrendo os agricultores um tipo de assédio e sendo preteridos na escolha e destinação dos recursos então nós temos que fazer o lançamento mas mais que isso enquanto fiscalizadores inclusive convocar a bancada convidar a bancada a se fazer presente para que a gente tenha aqui de três em três meses pode até diminuir a periodicidade que os bancos Cicobi Banco do Brasil Banco do Nordeste venham aqui dar explicação e colocar os dados e números de quantos empréstimos e a quem está sendo feito não dá para o recurso público chegar sob a guarda vigilância de um banco e o banco escolher para quem quer emprestar sabe como é o nome disso? corrupção simples assim os seus apaniguados seus apadrinhados sobrinhos parentes ou seja nós estamos falando de nepotismo também e o nepotismo que muitas vezes está trazendo além do desalento do desencanto a fome então não dá para a gente permitir que o plano safra se transforme num lugar onde os bancos escolhem quem recebe e os agricultores e agricultoras que tanto lutaram para que Lula fosse reeleito e recolocasse este plano safra o reabastecimento a produção de comida de verdade na mão da agricultura familiar e os bancos cometer essa ingerência então eu peço pelo encaminhamento Marquinhos nós também solicitamos na comissão de agropecuária e agroindústria mas eu tenho certeza que esta comissão dará celeridade junto com esse pedido que faz a frente parlamentar que nós também compomos juntos para que a gente possa de fato fazer essa política pública a mais importante para matar a fome dos 33 milhões de brasileiros que anseiam por alimento e dos 120 milhões em insegurança alimentar obrigado presidente obrigado deputado Leleco Pimentel indagos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase em votação os requerimentos os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado os requerimentos com a palavra o deputado doutor Jean Freire senhor presidente aproveitando esse espaço de comissão de participação popular acho que é um nome deputado Leleco muito valoroso de muita riqueza só o nome da comissão diz por si só comissão de participação popular dizer um pouco da nossa agenda semana passada em Brasília onde eu estive presente na marcha das margaridas e aproveitei aquele momento durante toda a semana e fizemos várias agendas na cidade de Brasília na nossa capital entre elas uma agenda com a ministra da mulher Cida Gonçalves onde nós debatemos sobre várias questões de enfrentamento à violência contra a mulher mas especificamente da criação da casa da mulher no vale do Jequichonha uma demanda vinda das mulheres no foro de enfrentamento à violência contra a mulher o foro do vale do Jequichonha de enfrentamento à violência contra a mulher que este ano ocorreu na cidade de Almenara uma parceria aí também junto com a UFMG e vários parceiros doutora Patrícia dentre tantas outras parceiras foi um fórum que ocorre cada ano em uma cidade e esse ano foi na nossa querida Almenara então essa foi dentre várias demandas uma demanda muito forte que saiu nós estamos solicitando três casas no vale do Jequichonha devido o número de feminicídios que está crescendo muito lembrando mais uma vez fiz ontem isso no plenário mas lembrando que hoje que ontem foi dia estadual de enfrentamento de combate ao feminicídio sei deputado Lelec que algumas pessoas às vezes já questionaram o porquê que eu sou homem e debato sobre essas questões já que me questionaram sobre isso e que inclusive foi na marcha das margaridas sim já me questionaram sobre isso pois é foi um margarido lá nas marchas das margaridas mas eu tenho dito primeiro que eu não estou nesse espaço para falar para as mulheres elas falam por elas eu não estou para falar por elas elas falam por elas e para elas eu falo com elas mas sobretudo estou nesse espaço para falar para eles para chamar convocar os homens que a questão de enfrentamento à violência contra a mulher tem que ser uma causa de todos nós e nós temos que ter coragem de um homem estar debatendo isso né estivemos também no ministério da igualdade racial e também digo deputado Lelé que eu sei que também já ouvi um deputado branco discutindo sobre as questões raciais falo sim falo sim trouxemos essa fala para essa assembleia desde o primeiro dia aqui de plenário a nossa região vale de Jequichonha é deputado Marquinhos sabe disso possa ser excelência sabe disso deputado Ricardo Campos é a maior concentração de quilombo desse estado a quarta maior concentração de quilombo do país né eu cresci vivendo toda essa realidade então eu pauto com muita força com muita luta todas essas demandas apresentando projetos de leis nessa casa debatendo estando junto com eles né pautando essas questões tivemos também no ministério da saúde né pautando não por ser médico né não por ser médico foi o ministério da saúde mas pautando também essas questões da saúde envolvendo todo o estado de Minas Gerais pautamos a saúde da mulher pautamos a saúde dos negros na posição de médico eu sei que tem determinadas patologias que acometem mais a mulher tem determinadas patologias que acometem mais os negros anemia falciforme né a hipertensão arterial e tantas outras então a gente tem que usar o conhecimento nessas lutas e lá pautamos também no ministério da saúde uma parceria né que está sendo feita com a polícia rodoviária federal vossa excelência sabe que o ex-diretor da polícia rodoviária federal no governo passado né que tentaram aí no final é parar pararam né várias partes do país tentando numa questão eleitoral cometendo ao meu ver crime eleitoral né principalmente nas regiões onde o presidente lula foi mais bem votado vossa excelência sabe que eles compraram várias viaturas compraram helicópteros um preço absurdo e estão parados carros blindados tudo parado né pois bem o governo federal o ministério da saúde traz a ideia de usar esses elementos essas viaturas esses helicópteros numa ação coordenada junto com o SAMU numa ação coordenada junto com o SAMU dinheiro do povo que naquele momento foi mal aplicado agora sendo utilizado voltando para o povo né então foi uma demanda tratamos isso lá no ministério da saúde tratamos sobre a UPA de Diamantina tentar fazer uma parceria com a Universidade Federal do Vale de Exxon em Mucuri visitamos o ministério do companheiro Padilha relações institucionais né tivemos lá com vários companheiros companheiros de uma machado tratando sobre várias questões é e tantos outros ministérios e secretarias que nós visitamos naquele momento em Brasília o deputado Ricardo traz a questão das estradas dizer aqui deputado Marquinhos e já pensado a gente marcar uma data talvez aqui na comissão de participação popular para nós lançarmos já está protocolado lançarmos a frente parlamentar em defesa das estradas mineiras é um absurdo no último ano as estradas mineiras pioraram 311% deterioraram nós temos buracos que vão fazer dois anos de aniversário né e eu quero colocar um bolo lá nesses dois anos né de aniversário na LMG que liga por exemplo Virgem da Lapa a Ijicatu as estradas federais estaduais todas as estradas mineiras no último ano pioraram 311% e nós tivemos um governador que ficou calado que ficou calado durante os quatro anos ficou calado não falou nada não abriu a boca para falar nada em relação ao governo parceiro dele que por sinal vou falar depois ele está entregando o título aí de cidadão honorário cidadão mineiro então mas durante entrega título faz isso vai condecorar mas poderia usar e perguntar nesse dia se ele vier falar por que durante os quatro anos o ex-presidente não teve um olhar para Minas Gerais no momento que os dois estavam com essa parceria qual foi a primeira coisa que o presidente Lula fez convocar chamar convidar convidar todos os governadores e perguntar as três obras prioritárias do estado é bom lembrar que o governador naquele momento não disse que a BR 367 era obra prioritária deputado Marquinhos uma BR que une dois patrimônios históricos da humanidade Diamantino e Porto Seguro une a maior represa de alteamento da América Latina ir a pé aliás diga-se de passagem até hoje tem lugar no Vale de Reciclão e a gente só consegue ir a pé porque não tem estrada pois bem une a represa de ir a pé a represa de Itapebi no sul da Bahia usa o sudeste liga o sudeste ao sul da Bahia as praias é uma estrada que eu costumo dizer a estrada do descobrimento já que eles falam tanto desse descobrimento pois bem nós estamos formando a frente parlamentar acho que se eu não me engano vossas excelências assinaram a frente conosco estamos formando a frente parlamentar em defesa das estradas mineiras e é uma pauta deputado Marquinhos nós podíamos muito falar hoje nós vamos estar com audiência importante para falar de uma estrada estadual a pauta aqui é lutar pelas estradas é o direito de ir e vir sem pensar se a estrada é estadual é federal vamos lutar por nossa região cada um com as suas lutas com as suas bandeiras das regiões onde vier do estado inteiro então nós tivemos no DENIT e levamos essa demanda nós vimos o quanto as estradas nesses seis meses de governo houve um avanço tá bom não precisa melhorar tem medo de falar isso não precisa melhorar precisa avançar mais mas já houve um avanço eu gastava de Araçuaia e Itaubim o ano passado duas horas e meia hoje eu gasto cinquenta minutos então hoje houve um avanço mas precisa melhorar mais não tem problema falar isso e nós fomos lá pedir isso ao DENIT ao Ministério de Infraestrutura e tem o compromisso fizeram o compromisso o Fabrício diretor-geral do DENIT de avançar mais nessas questões de melhoramento das nossas estradas tanto a parte de terra como a outra e por último deputado Marquinhos Leleco deputado Ricardo está marcado aí para segunda-feira né a entrega de título de cidadão honorário ao ex-presidente eu não sei a gente vê que ele vendeu tantas joias que recebeu eu não sei deputado Alex se ele está pensando assim algo vindo de Minas pode ser ouro cidadão começa com CID ele pode estar pensando que tem uma relação com o servidor do ajudante de ordem dele ajudante de ordem que recebia a ordem ajudante de ordem que recebia a ordem ele deve estar as ordens devem ter isso ajudante de ordem para vender joias será que era esse o título não sei ajudante de ordem para vender joias então cidadão começa com CID ele deve estar nesse momento acho que está no hospital não sei se teve problema no intestino Delgate aliás Delgado então ele deve estar lá talvez pensando isso arquitetando o que vai fazer se vier então voltando ao meu raciocínio cidadão começa com CID honorário ele deve estar pensando assim oba honorário é receber se começa com CID se honorário é receber se vem de Minas eu posso vender deve estar pensando isso não sei se alguém já avisou eu peço para avisar para ele não chegar desavisado que não tem esse valor tudo bem que o governador quer vender aí o Acodemigo o Nióbio avisa também que não é feito de Nióbio o Lítio está no boom no momento avisa que não é feito de Lítio porque do jeito que está vendendo as joias de repente o deputado do Deleco está lembrando aqui o mambeiro pode de repente chegar ali na porta e já vender por ali mesmo uma placa dessa magnitude aí não sei se mas eu achava bom o governador que por sinal tem essa expertise em vendas também dono de loja vendendo várias situações de estado de Minas Gerais Semig Copasa Acodemigo talvez bater um fio e avisar que essa placa não pode ser vendida ou não tem esse valor poder talvez ele vá até querer e é interessante deputado Leleco porque eu acho o seguinte independente se as coisas fossem privadas fosse dele você vende um presente que você recebe vamos supor que fosse dado para ele vender um presente pega mal deputado Leleco não pega bem vender um presente ainda mais um presente oferecido ao povo mineiro por estar na comissão de participação popular eu resolvi falar isso e por estar na comissão de participação popular também eu quero falar sobre o referendo olha é um absurdo a gente pensar o governador foi eleito e estão já ouvi o argumento falando mas ele foi eleito falando o que ia vender a Semig falando dessa questão então se o povo votou nele então ele pode agora não precisar do referendo mas o povo que votou nele a maioria votou no Lula e o Lula foi eleito com um discurso diferente então também nós podemos dizer que o povo pensa da maneira que o Lula pensa nessas questões mas mas em uma tacada só o governador quer desmerecer o povo e a classe política e o parlamento o povo e o parlamento é bom lembrar também que este povo elegeu esses 77 parlamentares porque eu digo que em uma tacada só ele quer desmerecer o povo e o parlamento porque ele não simplesmente quer acabar com o referente ele quer acabar com a maioria de três quintos aqui não será necessário mais três quintos ou seja para que que serve o parlamentar para que que serve os deputados segundo na fala do governador os da base segundo a fala dele colegas deputados a maioria para tomar cafezinho e tirar foto eu agradeço o cafezinho e os companheiros nos servem aqui por sinal de ótima qualidade né a água que nos serve mas nós e creio que os deputados da base também quando pedimos qualquer audiência no governo fora do governo não é para tomar cafezinho né não é para tirar foto é para trabalhar eu acredito nesse parlamento eu acredito na soberania popular então são essas minhas considerações deputado Marquinhos obrigado deputado doutor Jean Freire cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária e quero aqui também convidar né todos os colegas para a audiência pública doutor Jean já mencionou que vai acontecer hoje a audiência pública dessa comissão a ser realizada hoje às 14 horas no auditório aqui ao lado onde debateremos o asfaltamento da MG 214 e MG 211 determina a lavratura da arte e inserce os trabalhos obrigado obrigado e aí e aí Obrigado.